Eu tive que sair aqui para poder testar para vocês, eu baixei ali o vidro, a gente já colocou o filtro de ar e o que eu percebi, a gente já está alguns dias testando, esse vídeo está entrando muito depois do que ele foi realmente gravado e eu percebi que a resposta do carro ficou mais rápida. Agora eu não sei se é um efeito placebo ou se realmente ele ficou mais rápido, porque ele reduz a restrição de ar, então ele está entrando mais ar na teoria e parece que ele está mais esperto, vou colocar em S aqui, o carro está em Sport, eu vou acelerar com o simulador de ronco esportivo acionado, com os vidros abertos e também com os vidros fechados para vocês verem, depois eu vou cortar o simulador de ronco esportivo e vocês vão ouvir somente o ronco do filtro de ar. Para quem quiser entender como funciona o sondácter tem um vídeo ao final, eu já falei isso para vocês, beleza? Deixa eu pegar uma ruazinha aqui que é reta e eu tenho visão, tenho campo de visão para não correr o risco de colocar a vida de ninguém em risco, melhor dizendo. Mas eu gostei, ele ficou mais esperto. Na questão de ronco, eu falei que ele não muda o ronco, mas parece que mudou pouca coisa o ronco, tá? Parece. Então, parece que eu estou ouvindo um pouquinho mais a turbina enchendo, o filtro de ar está preso tudo certinho, eu já confirmei, porque às vezes pode ser questão de filtro de ar que você colocou errado na caixa, mas ele está colocado tudo certinho, já conferi, reapertei. Ele está com um pouquinho de espirro, bem leve e também a enchida de turbina que está dando para ouvir um pouco mais. Vamos ver. Olha, o simulador de ronco esportivo está ligado, tá? Então... Agora eu vou fechar o vidro aqui para vocês ouvirem também com o vidro fechado. Ficou bem legal o ronco, ele ficou um pouquinho mais grave, ó. E é legal que eu estou usando o intake, não, eu estou usando o filtro de ar em box, se eu estivesse usando o intake, eu esperava realmente um aumento no barulho, um barulho um pouco mais grave e também o alívio da turbina. Assim como estava quando eu andei sem o filtro, como eu mostrei para vocês aí. Inclusive, não recomendo que vocês façam isso, pode entrar alguma sujeirinha e acabar danificando. Mas aqui a gente está testando, por isso que eu mostro para vocês, tá? Ó, vamos sair primeiro aqui. Então dá para ouvir muito mais o assovio da turbina. Você consegue ouvir ela dando uma enchida e a aliviada dela eu ouço um pouco também. Aqui, ó. Dá uma aliviada bem de leve, não igual quando estava sem. Agora eu vou colocar no individual aqui. E no individual eu vou desligar o som do motor. O som do motor está em eco, transmissão em esporte, direção e climatização. Direção em esporte e a climatização em normal. Eu vou colocar a climatização em eco também, para usar o menos possível. Vamos ver. Vamos ver. Vou baixar ali. Não sei se aí vocês conseguem captar, mas, ó. E está muito esperto, galera. Ele está enchendo bem rápido. Fica imaginando isso aqui a hora que der uma remapeada nele, porque ele ainda está original. O motor está original, está só com o filtro. Então a hora que remapear isso aqui vai ficar incrível. Ó. Muito provavelmente deve estar captando barulho aqui da janela, mas é a maneira que eu tenho para mostrar para vocês. Eu vou baixar aqui também. Vou desacelerar e sair em primeira ali para vocês ouvirem. Com o simulador desligado, né? Do jeito que está agora. E com o vidro aberto aqui desse lado. Olha que linda essa aqui. 3 azul, galera. Lindo, hein? Vou dar a volta aqui. Até que eu acho que o trator deve ter atrapalhado um pouquinho a captação. Vamos ver aqui. Eu estou com a caixa do filtro de ar, que as coisas ali estão todas soltas. Gostaram do upgrade aqui também das borboletas? Borboletas são upgrades novos também que a gente fez. Tem vídeo aí no canal para vocês. Ou vai ter. Não sei que ordem que vai entrar. Vou colocar aqui em primeira. Vou até desligar aqui o controle de tração. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então, assim, pode ser, que nem eu disse, pode ser um efeito placebo, mas me parece que ele está mais esperto, está um pouquinho mais rápido. Obviamente que o certo seria passar no dinamômetro, mas eu não tenho acesso ao dinamômetro, não tenho nenhum parceiro que tem. Se você for da minha cidade ou região e tiver um dinamômetro, quiser liberar para a gente testar, a gente testa. A gente divulga aqui no canal para os inscritos também. Galera, eu divulgo os serviços que a gente utiliza. Não vou divulgar só por divulgar. Por dinheiro, até porque isso aqui para mim é um hobby. Eu gosto disso aqui. Eu gosto do que eu faço. Isso aqui para mim não é uma empresa. Olha, com os vídeos fechados. Então, eu percebo, obviamente que eu não gravei antes. Deveria ter gravado, mas eu achei que não ia mudar o ronco, mas ele mudou um pouco o ronco sim. Com o simulador de ronco esportivo fica mais legal ainda, mas... Ó, vou até ligar o simulador aqui durante a aceleração para vocês verem. Fica mais grave. E parece que com o filtro ele também aumentou o ronco do simulador, apesar de não ter nexo nenhum, isso que eu estou falando. Porque eu já falei como funciona o simulador, eu disse que tem cardio final, mas ele vibra o para-brisa, o simulador. Então... Está muito gostoso agora. Agora ele está com ronco legal. Acho que eu vou torrar um tanque esse final de semana, viu? Beleza? Então, esse aqui é o resultado. Eu não vou filmar por fora, porque por fora não vou conseguir parar e filmar aqui para vocês. Eu estou sozinho. Eu estou indo até buscar um mousse ali. Eu acho que vou chegar atrasado para a gente passar o Réveillon. Mas... Numa próxima oportunidade eu trago isso aí também para vocês. Ó, tem testes aí também de pedais, testes de piggyback que a gente utiliza no projeto Polo R. Quem sabe esse aqui também não recebe um daqui para frente ou um remap, não sei. Vamos ver. Estou pensando aí no que a gente vai fazer. Eu gosto do piggyback porque o piggyback eu posso tirar e colocar quando eu quiser. Inclusive, para quem quiser adquirir piggyback, vou deixar um link na descrição. Comprando por lá você ainda ajuda o canal. E por que eu gosto do piggyback? Se você instalou, por exemplo, eu uso no projeto Polo R. Aquele piggyback ele veio do meu Up TSI. Eu utilizava no Up TSI, que é o mesmo motorização, 1.0 TSI. E aí, quando eu migrei para o Polo Highline, que foi quando eu comecei o canal, eu fui lá e só comprei o software. O software acho que é R$200 ou R$300 para fazer o upgrade. Fiz o upgrade do software e instalei. Inclusive, o cabeamento é o mesmo. Eu não sei se o cabeamento é o mesmo para o motor 1.4 TSI. Até porque não tem. Está instalado lá no projeto Polo R. Mas se for o mesmo, dá até para... Quem sabe se eu vender o Polo R ou rifar ele, vocês comprariam uma rifa do projeto Polo R? Deixem aí nos comentários. Porque aí a gente rifa é uma maneira de... Eu não tenho que desmontar o carro para revender. Porque às vezes a pessoa quer o carro montado, o outro não quer. E aí vai ter que revender as peças. Dá aquele trabalho gigantesco, né? Vamos ver. Estou estudando essa possibilidade, então deixe nos comentários aí. Valeu, galera. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Estou indo lá pegar almoço. Estou perto já da loja. Já fecha. Acho que fecha meio dia 11h49. Valeu? Vou dar a última aceleradinha aqui para vocês. Para vocês ouvirem aqui. Vamos lá. Forte abraço, galera. E até o próximo vídeo, hein? Eu tinha desligado a câmera. Os dois segundos depois que eu desliguei a câmera, o Golf furou ali o pare. Quase que eu dei na lateral dele, se eu não grudo no freio aqui. Isso que é complicado, né? Se você vai dirigir, tem que tomar conta dos outros também, né? Lembrando até que eu nem estava rápido. As coisas foram no chão porque eu cravei no freio. Porque eu tinha acabado de passar uma lombada. Se não tivesse o lombado, eu tivesse acelerado, vindo o enxotado, provavelmente não freiaria. Então, é sempre bom tomar cuidado nos cruzamentos. Por isso que eu sempre reduzo nos cruzamentos. Valeu? Falou!